Na segunda parte do evento de verão, começa dia 6 e vai até o dia 14. Apesar de ser a segunda parte de um evento e aproveitar a CS, ele ainda é um evento novo, tendo a própria loja, as próprias missões, CS, mas mais importante do que tudo isso, é nessa parte do evento que nós iremos ganhar um graal e a escarrar a Assassin permanente no grupo. Na dificuldade, começa de onde a primeira parte parou, o level recomendado 35, e a última missão é para nível 50, então ainda é um evento fácil. Mesmo assim, o evento terá 5 materiais novos, manterá a mecânica de construção, com todos os servos dando algum bônus, teremos CS novas, um novo banner, então tem bastante coisa para explicar. Bem-vindos ao Gachahel, eu sou o Sage e vou explicar tudo aqui para vocês. Esse evento usará 5 novos materiais, o Isse, Edron, Realta, Cimento e Óleo, que são os equivalentes ao ferro, pedra, madeira, comida e água da primeira parte do evento. E para dropar esses itens, teremos 4 CS novas. Na Céia dos Meninos de Camelot, aumentando o drop de Uisi, a Céia da América, aumentando o drop de Edron, a Céia do Paracelsus, aumentando o drop de Realta, essas 3 CS só podem ser obtidas pelo Gacha, sendo que a do Paracelsus também pode ser pega no Gacha de Friend Points. Mas o mais importante aqui é saber que essas CS também afetam a primeira parte do evento, e as CS da primeira parte também funcionam na segunda parte do evento. Tanto os Meninos de Camelot quanto a Drake, aumentam o drop de Uisi e Ferro. A Atalanta e a da América aumentam o drop de Edron e Pedra, enquanto a do Paracelsus e a da Boudicca aumentam Realta e Madeira. Nessa parte do evento também teremos a Céia da Nightingale, que é adquirida pela loja, mas também pode ser dropada. Ela aumenta o drop de Óleo e Cimento, e diferente das outras 3, ela só afetará a segunda parte. E a Céia da Carmila da primeira parte só afetará os drops de Água e Comida na primeira parte do evento. Portanto, não tem utilidade aqui. Todas essas CS aumentam o drop em 1, subindo para 2 no Limit Break. Então não vale a pena dar Limit Break nela se você não tiver outras CS com bônus para compensar. Ainda teremos a mecânica de Construção, mantendo a recompensa de Mana Prismes ao construir algo pela primeira vez. O que eu não mencionei no primeiro vídeo é que ao demolir e fazer as outras construções pela primeira vez, você ainda irá ganhar os bônus de Mana Prismes. Então você pode pegar 60 Mana Prismes para cada tipo de construção. A última construção dessa segunda parte do evento irá dar Crystalized Lord Recompensa, em vez dos Mana Prismes. Então demolir e refazer essa última etapa é importante para pegar todos os itens. A Main Quest continua a mesma coisa. São missões fáceis que precisaremos fazer as Quests de Desenvolvimento para liberar. Em certos pontos da Main Quest nós iremos desbloquear novas dificuldades e novas áreas. Terminando o terceiro capítulo, após a quinta missão de desenvolvimento, liberaremos duas dificuldades. E ao terminar a sexta missão de desenvolvimento e o quarto capítulo da Main Quest, liberaremos duas áreas novas para explorar. Além de claro, ao terminar toda a história, liberar a última dificuldade para todas as missões, ganhar um Graal e a escarra a Assassin permanente ao grupo. As Bonus Quests continuam dando uma recompensa fixa de materiais e um drop alto de QP. Então lembrem de usar a saída Monalisa aqui. E assim como tivemos na primeira parte, teremos as Brilliant Quests, que são missões que dão Summon Tickets. Se vocês não encontraram no primeiro evento, é uma boa dar uma olhada se não deixaram passar nenhum. A mesma coisa para as Bonus Quests. Conforme avançamos na história e concluímos as Brilliant Quests, que dão os Tickets, outras Brilliant Quests irão aparecer. Só que essas nos darão uma réplica da Gaibour, que pode ser trocada na loja pelas cópias da escarra a Assassin, que é como a gente vai deixar ela em P5. Nessas missões são um pouco difíceis, mas são muito importantes de se fazer. Então se você for novato no jogo, guarde os selos de comando para usar aqui. Agora para o farm, as Free Quests continuam bem simples. Teremos poucas áreas, cada uma focada em um tipo de drop e com várias dificuldades. Assim como no vídeo anterior, irei falar o melhor local de farm, os inimigos que estarão na maior dificuldade, CS e personagens recomendados. Antes disso, essa aqui é a lista de servos com bônus. Eu não vou falar sobre todos, mas vou falar os mais recomendados para cada missão. O link para a lista vai estar na descrição e no Discord. E talvez facilite acompanhar e você já montar o seu time enquanto eu explico. Na costa é o melhor lugar para farmar cimento, mas também dropa um pouco de óleo. Os inimigos são em maioria Assassin com Boss Berserker, então Casters são ótimos aqui. Infelizmente só o Hans é um Caster que aumenta o drop de cimento, mas o Waver aumenta o drop de óleo. Então ele ainda é uma ótima escolha para cá. Como um Boss é um Berserker, então qualquer personagem forte e single target pode ajudar aqui. De preferência uma Oakta ou um Heracles pelo bônus. A única CE que aumenta o drop aqui é a da Nightingale. A missão da cidade é o melhor lugar para farmar realta e também tem um bom drop de óleo. Os inimigos são em maioria Saber com Boss Avenger acompanhado por um Lancer. Não dá para recomendar Archers por causa desse Lancer. E pela Orion ser a única Archer com bônus em realta. Mas para facilitar antes do Boss podem levar uma Nobunaga porque ela tem bônus em óleo. E é claro que só de sacanagem vários Rulers tem bônus aqui. Mas não levem eles nessa missão porque o Avenger tem vantagem contra eles. E todos os Sabers que tem bônus aqui tem um Noble Fantasma em área, então não compensa levar eles para enfrentar apenas um Lancer. Mas um Vlad pode ajudar aqui no Boss por ter vantagem e ser single target. A CS que vamos usar nessa missão são a da Boltca e do Paracelso seguidos pela da Nightingale. Na próxima missão do Underground é o melhor lugar para farmar Edron e dropa Cimento. E os inimigos são em maioria Lancer com Boss Caster acompanhado por um Archer. Para limpar os Lancers uma Neron, Sigfrid ou uma Saber Lady vão ajudar. Uma pre-hield para o Archer seria muito bom, mas o servo mais recomendado aqui com certeza é o Osimandias. Por ter um NP single target para atacar o Boss Caster. A SE mais recomendada é a da América ou da Atalanta, seguida de novo pela da Nightingale. Indo para a missão da Caverna teremos o melhor drop de Whiskey e também dropa Cimento. E teremos a maioria dos inimigos Saber com um Boss Saber acompanhado por um Caster. Finalmente uma missão que não foi feita só de sacanagem. Já que as outras duas últimas missões faziam o servo com vantagem nas primeiras duas áreas ter desvantagem no Boss. O servo mais recomendado aqui é a Arturia, Arturia Archer do evento de Verão, pelo bônus em Whiskey e pelo NP single target no Boss. E um Emia pelo bônus de Cimento e NP em área para chegar rápido no Boss. Com a seda Drake ou dos Meninos de Camulot seguida de novo pela Nightingale. Partindo para a quinta missão temos a Cratera, que dropa todos os metais, o Whiskey, Adron e Realta. É uma missão com casters e um Boss Saber. Vale dizer que ela só libera depois de terminar o quarto capítulo da história do evento e aqui a Arturia ainda é a melhor opção, seguida pela Santa Altar e pela Morded Rider pelos golpes em área. Todas as tessas funcionam aqui exceto a da Nightingale. E na última missão, a das Ruínas, temos o melhor lugar para dropar óleo, também tendo um ótimo drop de Cimento. Os inimigos são variados entre Archer e Sabers, com um Boss Archer acompanhado por um Caster. Então apostar em Archer como Nobunaga e Emia para limpar as áreas é o mais garantido. Para o Boss Archer a mais recomendada é a Kyohimi Lancer pelo NP single target, mas se você não tiver medo de enfrentar Sabers pelo caminho, um Karna e uma Elizabeth podem ajudar. Além de um Kentucky Rider para dar cabo do Caster. A única Céia que vai ajudar aqui é a da Nightingale. Na loja, nossa prioridade é a Céia da Nightingale, mas talvez seja mais interessante liberar mais dificuldades completando o terceiro capítulo da história antes de começar a farmar por ela. Após pegar as Céias, podem completar a história. Caso vocês não estejam preocupados com o farm de óleo e cimento, podem completar a história direto para liberar logo a última dificuldade. Na loja, nós teremos as cópias da Scarra, mas elas não são adquiridas pelos recursos e sim pelas lanças. Então a única prioridade são as Céias, depois podem ir nos materiais que precisarem. E assim como no evento anterior, se o seu time não estiver bem forte, não se preocupem com o farm das dificuldades mais altas. Já pode farmar desde o começo. Sobre o gacha dessa segunda parte, nós teremos 3 servos novos. A Arturia Archer, que é um servo de artes focado em lançar o NP várias vezes. Ela é extremamente forte, consegue mandar o NP praticamente todo turno com o time certo. Principalmente se o time for de artes, com um Aver, Tamamo ou até um Hans. Também teremos a Marie Caster, também um servo de artes não tão boa assim. Ela causa pouco dano, mas é uma boa suporte para servos que se baseiam em crítico, principalmente para servos masculinos. E por último, a Marta Ruler. É um servo de buster muito boa, bastante autossuficiente, conseguindo carregar NP e se curar. Com bônus de ataque contra Divino, Demônios e Undeads. Também aplicando debuff de defesa no Double Fantasma. Durante todos os dias do evento, teremos a Arturia no gacha. No dia 6 e 7, teremos a Marta e a Marie. No dia 8 e 9, teremos apenas a Marie. No dia 10 e 11, teremos apenas a Marta. E no dia 12, até o dia 22, teremos todas as 3 no gacha. No geral, o evento é um pouco mais difícil que a primeira parte, mas ainda bem viável para os novatos. Também tendo um ótimo gacha. Só lembrem de fazer o time certo para cada missão, pois o bônus de um servo é o mesmo bônus de uma CE. Então quem você leva no grupo é muito importante. E também considerem os servos que vocês querem antes de rolar, já que o gacha vai mudar dependendo do dia. Nesse foi o Gacha Hell, e como sempre, bons rolls e bom farm. Tchau, tchau.